Bolo de fubá com goiabada Ingredientes 1 xícara de chá de leite fervente 2 xícaras de chá de açúcar 1 xícara de chá de óleo 3 ovos 1 xícara de chá de fubá 1 xícara de chá de farinha de trigo 1 colher de chá de sal 1 colher de sopa, rasa, de fermento em pó químico 1 xícara de chá de goiabada de corte em cubos, enfarinhados Açúcar de confeiteiro para finalizar Preparo Em um liquidificador, coloque o leite, o açúcar, o óleo, os ovos, o fubá, a farinha, o sal e bata até misturar bem Acrescente o fermento e misture com uma colher até incorporar Transfira para uma forma untada, enfarinhada Coloque os cubinhos de goiabada enfarinhados e delicadamente misture na massa Leve ao forno pré-aquecido 180 graus Celsius por cerca de 40 minutos Desenforme e polvilhe o açúcar de confeiteiro por cima Agora é só servir Se você está gostando dos vídeos do Dicas pra Você Deixe seu gostei e aproveita e segue nosso Instagram Se não é inscrito ou inscrita te convido a se inscrever Porque é vídeo todos os dias de receitas e outras dicas Bacana! Que tenho certeza que você vai gostar Fiquem com Deus e até o próximo vídeo